Eu não vejo muita diferença, não. Eu vejo normalmente diferente. Mas existe bastante diferença. Como é que você... Pode ser de execução, mas de conceito, de ideia de fazer o jogo. Tudo que o Flamengo faz de buscar, de fazer o abafa, de querer fazer o gol na frente e depois administrar de outra forma, ele também faz. Abafa, abafa qualquer um pode fazer. É, ele é mais maluco. Abafa qualquer um pode fazer. Não administra nunca. Mas nem tudo, né? Não, é um abafo não tinha. Abafa qualquer um pode fazer. Você tem que, por exemplo, é um treinador que sempre gostou de sair pra frente, fazer um gol logo cedo e depois administrar o gol. Nós estamos falando da variação de movimentação da construção da jogada. O time de São Paulo sai diferente de trás do que sai do time de São Paulo. Totalmente diferente. Movimentação, uma coisa. A busca do resultado, da forma que ele faz, eu vejo de conceitos parecidos. Mas não, nós estávamos falando de busca. Eu não estava falando só de busca de resultado. Porque todo mundo tem que buscar o resultado. Eu estava falando de conceito de construir o jogo. Não, mas eu acho que o que chama atenção, Cleber, e aí, mano, assim, gostaria de saber de ti. Como o Roger observou, o Flamengo faz, foi jogar com o Havaí em Brasília. Daqui a pouco o Jorge Jesus tira um volante, que era o William Arão, e bota um atacante. Fica o tempo inteiro, fica o tempo inteiro, um apetite na busca por mais gols. Isso é uma característica da equipe. Ontem, por exemplo, o Flamengo decidiu o jogo ontem entre o final do primeiro tempo e o início do segundo. Mas mesmo depois já estava... Quantos minutos decidiu o jogo? Um minuto quase. É isso, é isso. Foi em... O pênalti foi para o Henrique, 20 segundos. O Flamengo, o Flamengo. Não podemos achar que isso é de mérito. É isso, é mérito. Ninguém está falando aqui para tirar o mérito. Mas acontece. Mas você vê em quantos minutos foi essa intensidade toda. E isso transforma completamente o jogo. E transforma completamente. Vocês começaram a falar do Santos. O Santos ontem fez um gol aos dois minutos. Então peça os dois lados. Aliás, o comentarista, o Vianvagne Vilaron estava comentando o jogo ontem com o Jota. Ele falou assim, você já pensou? O Alberto vai lá e monta o time. Traxa uma estratégia. Não me importa se a estratégia é boa ou ruim. Ele não estava discutindo isso. Com dois minutos o cara bate o escanteio e está um a zero contra. Com doze, está dois a zero contra. Aí o Botafogo faz um gol. Aí começa a andar o segundo tempo. Mais dois minutos. Não dois minutos do segundo tempo. Num período de dois minutos, faz três, quatro. Agora, acho que isso é mérito. Claro. É mérito do time. Claro que é mérito. O time que vai buscar faz o gol. E se não saísse os gols, ele continuaria atacando o tempo inteiro. Não, então ontem, na transmissão da TV Globo, do Luiz Roberto, o Casagrande e o Júnior estavam comentando. Eles estavam falando sobre a postura defensiva do Corinthians. Um só defendia, o outro só jogava. Ok. Estava travando, estava travando. O Flamengo não estava chutando. O Cássio pegou uma ou duas bolas. E eu só pensei, quase que eu mandei uma mensagem para ele. Falei assim, pô, só que o Corinthians não está ficando com a bola. Daqui a pouco, ninguém aguenta ficar sem a bola. Agora acontece. Aí sai um pênalti. É, o gol demorou a sair. Vamos ser bem objetivos. O gol do Flamengo primeiro demorou a sair. 40 e pouco. Mas vamos entrar assim. Vamos tentar ver o outro lado. O Corinthians não estava ficando com a bola porque o Carilli e o time do Corinthians não queriam ficar com a bola? Não, porque eles não conseguiam, claro. Eles não conseguiam ficar com a bola. Aí é o mérito de quem está fazendo melhor. Porque a primeira linha do Flamengo, ela marca alta, certo? Alta. Para você passar por essa linha, você tem que ter qualidade. Eu queria ter o meu campo de pegada. O meu campo de destruir. Não vai passar pela linha. Não vai passar pela linha. E a segunda já está ali em cima. Por quê? Porque não tem o pensador, pô. Não tem o cara que pensa o jogo. E nem o ropedor nenhum. Vamos sair o segundo gol do Flamengo de um volante que sabe jogar. Claro. Sobrou para ele, limpou, não botou o Bruno Henrique na cara do gol do volante. Sem dúvida. Enquanto o do Corinthians, marca, marca, marca. Mas é o que tem lá para marcar. A gente sempre entra quase nas mesmas questões. Aqui no Brasil, a gente só quer discutir volante. A gente só quer discutir quem quer atacar, quem nada. É que os treinadores exageraram no volante. Não é verdade. Não é verdade. O Palmeiras tem um volante que é o goleador do time. O Palmeiras joga com só um volante. O Júnior Urso, até poucos dias, era o volante de qualidade do Corinthians. Ouvir de isso também. Tem um monte de gente com qualidade. Não é só assim. Nós não podemos simplificar o debate porque não vai fazer o resultado que a gente precisa joga com dois meias. Só com dois meias. Meio campis. Dois meias. Olha os volantes de qualidade do greve. Dois meias tem. Maico e... É que a gente não valoriza o nosso. Da seleção brasileira. Dois meias. E não conseguiu jogar. É, não jogou. Então não é... O problema não é aí. Não é porque eu só quero discutir a questão do... Mas o Flamengo não é só isso. É um monte de novidade. Um monte de novidade. A intensidade que ninguém tem. Eu vejo futebol profissional há 50 anos. Eu nunca vi um time jogar 90 minutos querendo gol. Como filosofia, o treinador fica ali, puto com todo mundo, incansável. É 90 minutos querendo jogar. O Palmeiras de 96 e o Luxemburgo fazia isso. Não, o Flamengo de 81 fazia isso. Mas a filosofia... É isso aí que não pode passar para o torcedor. O futebol agora começou agora que só acontece isso agora. Não é possível. Não, não. Não estou dizendo que existe uma maneira só, mano. O sucesso do Jorge não significa um fracasso para o treinador brasileiro. Eu não disse o que você disse. Não pode passar isso para o torcedor? Você disse que nunca viu isso no futebol brasileiro. Eu nunca vi. Então, qual time que jogou assim no Brasil nos últimos 50 anos? Eu falei dois. Exato. O Flamengo com o Zico Júnior Adílio jogava assim. Palmeiras de 96. Não, é Palmeiras do Luxemburgo de 96. Não, é outro estilo. Vocês estão começando a tocar a banda aqui. Um está tocando rock, um está tocando valsa. Não, não. Só quero... Não, pera aí. Deixa eu só... Deixa eu só... E o sonho está misturado. Para mim, a cadência. Pera, pera aí. Todos podem divergir. Só questão. Só precisamos fazer uma divergência dentro de um mesmo assunto. Naturalmente que talvez não seja o primeiro time brasileiro. Talvez não seja. Eu posso lembrar que, assim, eu acho fundamental passar para o torcedor que futebol não se ganha de um jeito. Sim. Até aí concordamos todos. Que futebol agrada aos meus olhos um tipo de jogo, aos seus olhos outro tipo de jogo. Não, mas o jeito que o Flamengo está jogando agrada a todo mundo. Claro. Todo mundo gosta de futebol, claro. Ninguém, todo mundo, não tem, porém, sob o jeito que o Flamengo está jogando agora. Até pelos resultados. Um time que está... Muito pelo contrário. Claro, o Flamengo... Muito pelo contrário. O Flamengo... É que fica parecendo que a gente é contra isso. Começou agora. Nós não somos contra isso. E nem começou agora. E nem começou agora. Agora não podemos também achar que o futebol brasileiro começou agora. E não podemos colocar em cima do Flamengo uma partilheira que ele ainda não chegou. Não, claro que não chegou. Nunca vimos um time com essa intensidade. Mano, vi times melhores até. Espera, gente. Vi seleções melhores até. Mas então, mas vamos lá. Mas jogar desse jeito, com essa forma, com essa intensidade... Eu... Posso... O programa aqui nós discutimos. Eu vi o Inter de 75, 76, que maço taticamente e com valores, alternava. Alternava. Agora é pressão. Deixa só, deixa só... O Flamengo tem uma volúpia que a gente não via. Deixa eu só tentar ajeitar na questão do tempo. Na linha do tempo mesmo. A seleção de 70, no estilo dela, jogava assim. De um jeito avassalador. De um jeito compacto. Bodão. Compacto sim, mas que atenciava o jogo. Mas, Bodão, se todo time citar, você fizer um contraponto, nenhum time bom... Você pode ter 200 times bons e eles podem jogar de 200 maneiras diferentes. Tudo bem, concordo. Então, assim, o que provocou a manifestação dele foi dizer que é a primeira vez que se vê. Então, eu queria chegar nisso. Eu vou a seu favor. Então, você tem vários times. O Internacional de 75, 76. O Flamengo de 81. O Santos do Pelé. O São Paulo do Silinho. O Palmeiras do Luxemburgo. O Corinthians do Luxemburgo. O Grêmio do Filipão. O Grêmio do Filipão. Cada um no seu estilo. Muito intenso. Cada um no seu estilo. A minha questão para você, nessa linha dele, que eu tento concordar nesta boa novidade do Flamengo e do São Paoli e do Renato, do Thiago Nunes. Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. Eu acho que o Thiago é um misto, mas, assim, é uma mescla. Boa mescla. Ótima, ótima. Não, ótima mescla. Não, mas só por causa dessa intensidade. Eu tenho a impressão que o futebol europeu, que passou a ser visto por nós cada vez mais, entrou nesse ritmo da intensidade, do jogo rápido, da vontade de ganhar, do jogo que não para, mais rapidamente que nós. Parecia outro jogo. Nós, houve um momento, nunca houve um momento que você via um jogo da Liga dos Campeões à tarde, via um jogo do Campeonato Brasileiro à noite e fala assim, não, não é possível. Parece outro esporte. Então, aqui, eu queria saber de você, de vocês, de você, treinador, se isso pode ser a mudança, uma nova concepção da gente montar time. Se isso é possível, cada um dentro da sua possibilidade financeira, individual, de característica, de modo de pensar futebol. Acho que sim. Acho que é extremamente positivo para o futebol brasileiro que isso esteja acontecendo. Aí é que eu acho que nós temos que tirar proveito da discussão. A discussão, que não é boa para mim, ela só traz o prejuízo da gente não aproveitar o momento que nós estamos vivendo para melhorar. Não pode nadar só na superfície. Acho que o futebol brasileiro vive, nos últimos anos, uma crise de identidade. A gente atacava muito bem, sempre gostou de atacar, nós sempre fomos extremamente ofensivos e defendimos não tão bem. Com as circunstâncias de todo o tempo, passamos a defender melhor. E agora temos que melhorar a nossa parte ofensiva, sem perder a organização que ganhamos defensivamente, que éramos sempre criticados porque eu ouvi de muitos treinadores estrangeiros, assim, não sei como é que vocês ganham jogando desse jeito. E 2019 pode ser inspirador nessa linha? Eu penso que sim, penso que sim. Então, a referência vai passar a ser o Flamengo. Seja qual for o nível do seu elenco. Se o Flamengo confirma o título, que tem hoje uma vantagem de oito pontos sobre o Palmeiras, vai ser a referência nova do futebol brasileiro, uma ótima referência. Sem ser uma fórmula única. Sem ser, porque não vai ser possível. Nem todo mundo vai ter isso que eles têm à disposição, grande, né? Um extraordinário poderio do meio para frente, porque isso também te custa.